Tchau! É dia dos pais, a gente tá no restaurante, na verdade eu tô aqui esperando meu pai que tá lá atrás, pagando tudo Tchau! E aí 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 Feliz dia dos pais para todos os pais que estão assistindo que agora falando em voz alta eu acho que não tem ninguém enfim Feliz dia dos pais para todo mundo que é pai E aí E aí E aí E aí E aí E aí Fala Mas eu não fui ontem Que eu acabei esquecendo Fiquei fazendo coisas no computador e quando eu fui ver já era hoje e eu não fui no mercado então agora vou comprar um monte de coisa Um monte de coisa Um monte de coisa Um monte de coisa Agora eu tenho que ir no mercado de novo Porque tem umas coisas que não tem Ou que são muito caras no mercado Que eu fui de cedo Para comprar as coisas do almoço Um monte de coisa Eu preciso comprar bateria e cartão SD Para minha câmera Porque eu vou na BGS Eu vou no Curitiba Social Media E eles estão chegando E eu não posso levar um cartão SD E uma bateria Porque não vai durar nada Principalmente na BGS Que são vários dias Eu não sei se eu vou conseguir Usar o meu computador direito Lá para passar as coisas do cartão E a bateria Eu não sei se eu vou ter onde carregar Então eu preciso comprar isso urgente Principalmente porque o Social Media É daqui a uma semana e meia Eu estou esperando a promoção da Jukes Que vai me dar Ou não Dois ingressos Um para mim E para um amigo meu Que eu vou levar Que ele me deu o ingresso do ano passado Então eu quero comprar o ingresso dele O meu amiguinho Felipe Quem mais que eu conheço Que vai no Social Media É o cara do Raio Beta E eu estou implorando Para o Gui Sede Souza Ir também E eu quero ver você lá No Curitiba Social Media Eu sei que tem poucas pessoas De Curitiba que me assistem Mas quem está assistindo isso daqui Por favor Vamos no Curitiba Social Media Vamos nos divertir juntinhos lá Eu quero ver vocês lá Junto comigo Junto com o Felipe Junto com o Cadu E provavelmente junto com o Gui também Porque se ele não for Eu vou dar um tiro nele Quando eu ver ele na BGS O que está acontecendo Nesse prédio Eu acabei de entrar E tem um monte de coisa da NET Na entrada E tem isso aqui também A NET está patrocinando O meu prédio O que está acontecendo Alô? Oi Oi Ela já chegou aí? Oi Ela já chegou aí? Ou não? Ainda não Ah Desde que hora você está aí? Desde... 7h44 Caramba Eu tenho um problema Observe Meus pais foram embora no domingo E a casa estava completamente arrumada Mas ela acaba se desarrumando praticamente sozinha Porque não fui eu que desarrumei E chega uma hora que eu preciso arrumar Porque eu acho que a hora é agora Esse é o tipo de música que eu ouço enquanto eu arrumo a casa Quando meus pais estavam aqui Eu levava as roupas lá em cima com a minha mãe E secava em horas Essa blusa está aqui desde segunda E ainda não secou direito Nos dias de semana Eu não levo as coisas lá em cima Por dois motivos Por preguiça, primeiro, deles E o segundo motivo é porque eu fico fora o dia inteiro Então eu não posso levar as coisas lá em cima E deixar as coisas lá em cima E só voltar à tarde buscar Na verdade eu até posso Mas se chover é pior Então eu prefiro deixar elas aqui E nos finais de semana Eu não levo Por preguiça mesmo Tá tudo arrumadinho A única coisa que eu preciso fazer é levar o lixo E outra coisa Olha só o que aconteceu Tá vendo esse entrega efetuado aqui? Comprei um negócio em julho Chegou hoje E eu acho que eu tenho que ir lá buscar Eu vou aproveitar pra levar o lixo E eu vou buscar esse negócio Porque na hora que eu cheguei Hoje às seis da tarde eu tinha esquecido O cara também não se lembrou E não me avisou nada E aí ninguém entregou nada pra ninguém E aí 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 Isso aqui é uma chave Philips, tamanho 00, eu não sei certinho, mas ela é bem pequena. Pra que eu comprei isso aqui? Isso aqui é o meu MacBook, que eu estraguei. Isso aqui são os parafusinhos que tem nele. E dentro dele tem mais parafusinhos. Essa chave serve para abrir esses parafusinhos e abrir os parafusinhos internos. Essa chave serve pra eu colocar isso aqui, aqui dentro. Vocês perguntam, o que é isso aqui, Murilo? Isso aqui é um HD de notebook. Isso aqui também. Isso aqui também. Um deles vai aqui, dentro. Isso aqui vai no lugar da minha bandeja de DVD. É inútil a bandeja de DVD. Porém, um HD secundário não é nem um pouco inútil. E é por isso que eu comprei. Isso aqui, na verdade, eu comprei em 2013. Faz muito tempo que eu comprei isso aqui. Mas eu nunca acabei comprando outro HD. Na verdade, a ideia seria comprar isso aqui, comprar um SSD, colocar o meu HD aqui dentro, colocar isso aqui ali dentro e colocar o SSD no lugar do HD aqui normal. Eu ia ficar com um HD e um SSD. Só que eu nunca comprei um SSD porque o dólar ficou caro pra caramba. Eu não ia gastar, sei lá, 600 reais pra comprar um SSD. Aí, o que aconteceu é que agora eu tô com muitos HD sobrando aqui. Isso aqui é um HD antigo, que não funciona direito, por isso que tá aqui. Isso aqui é o HD do notebook que eu tirei esses dias. Esse HD é o HD daqui e aqui dentro tem o meu HD. Eu ia colocar esse HD aqui, o HD daqui eu ia colocar aqui pra colocar isso aqui e ficar secundário a esse HD. Esse HD ficaria primário, só que na verdade esse HD só tem arquivos. E quando eu comprasse o SSD, eu ia trocar o HD secundário, que na verdade ia ser o primário, que daí ia virar o secundário e o secundário ia sair. E aí o HD primário ia virar... Vocês estão entendendo? É isso que eu queria fazer. Eu quero colocar isso aqui ali dentro. E eu precisava disso pra colocar isso aqui ali dentro. E agora chegou. E agora eu posso colocar. Eu só não vou por agora, porque... Tá meio tarde. Mas, é isso aí. Eu acabei de passar mais de meia hora, amor, na minha casa. Em segundos, eu faço isso aqui. E mata. Pronto. Um dos amigos que eu conheço há mais tempo, tem um app pra Android. O app se chama Carteiro, é um app de rastreio de encomendas. Ele atualizou recentemente o app e no Android tem uma paradinha, tem um backgroundzinho que vai em determinadas telas do programa. E ele tá me enchendo, pedindo encarecidamente pra eu fazer um background pra ele. E eu acho que agora é uma hora apropriada pra isso. Primeiro, a gente deixa o amarelo lá que ele tem. Aí, agora sim, amarelo. Vamos deixar ali o vinhete do amarelo. Isso. Tá bonito aí. Agora a gente põe o azul. Agora você desenha aqui uns iconinhos. Olha, já tá ficando bom. Agora eu desenho uma carta rápida aqui. Perfeito. Aí agora eu desenho o carteiro em si, né? E agora a cabecinha dele. Ele tem a cabecinha dele. A maletinha dele também. É uma maletinha. Calma, a gente precisa de mais clicar. Tem Androidzinho aqui. Aí agora vamos desenhar a maçã aqui, né? Porque vai que algum dia esse app sai pra iOS. Deixar um 8 aqui do infinito. Porque esse app vai durar pra sempre. Porque as entregas são feitas. E aí elas chegam. Olha, eu acho que tá bom. Vamos mandar pra ele isso aqui? Vamos deixar um print aqui. Cadê você? Responda. Responda! Ai, olha que gostoso. Não, cara. Não, cara. Mas a maçã representa o futuro. É tipo... Easter Egg. Eu sou muito retardado. Ai, meu Deus. Eu vou terminar isso aqui. Eu vou terminar isso aqui. Falta menos de 2 minutos pra 11 da noite. Eu tô indo no mercado. O mercado fecha às 11 da noite. E eu preciso correr. Eu sempre deixo pra ir no mercado na hora que tá fechando. Eu não sei porque eu faço isso. Tem um segredo, na verdade, pra entrar no mercado antes dele fechar. Que tem aquela entrada ali. Aquela entrada ali, geralmente, fecham primeiro. Mas tem a entrada por trás. Que geralmente fecham depois. Tá aberta. Sabe o que é pior? Que eu venho aqui sem saber o que eu quero comprar. E aí... Por que eu faço isso? Eu melhor vou embora. E aí... E aí... E aí... E aí... E aí... Obrigado.